Boa noite, ele acredita num outro mundo possível, tanto que desde os 12 anos ele milita nesse sentido. Nós vamos conjugar verbos com ele, com Roberto Saitenfus, que como ele mesmo diz, já ocupou o plenário da Assembleia Legislativa em 97, quando deputados doaram a CRT para empresários gananciosos. Ele também já ocupou terra pela reforma agrária e ajudou a derrubar um presidente, ele é da geração Collor, e é esse tiguri aí. Ele, estando dentro do grupo Desobedeça, fundou o grupo Desobedeça GLBT. E hoje esse grupo é um dos organizadores da Parada de Luta LGBT de Porto Alegre, Alvorada, Guaíba, São Leopoldo e Passo Fundo. Ele é estudante de Direito, está quase se formando, participa da Comissão Especial da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil e ajuda na construção do projeto de lei do Estatuto da Diversidade Sexual. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Bom, Roberto, militando desde os 12, um guri, como é que está o teu balanço? Tu achas que tens mais conquistas ou mais frustrações? É uma pergunta difícil, assim, porque em alguns aspectos tu tem mais conquistas, né? Eu vejo que a questão da informação, a questão do espaço que as pessoas têm tido nesse decorrer do tempo, ela é uma conquista e isso se avançou. Mas eu vejo na questão de direitos, ele ainda está estagnado. Principalmente o que tanche a luta que eu desenvolvo hoje em dia, que é a luta pela livre expressão sexual. O direito à liberdade de expressão sexual de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, intersexuais e toda sopa de letrinhas. Pois é, aqueles três estão cada vez aumentando mais transgêneros, que mais? Travestis? Transsexuais, travestis. É que, na verdade, é uma sopa de letrinhas que, na verdade, cada pessoa, ela se entende da sua sexualidade. Então, a partir do momento que uma outra pessoa disser que a sua sexualidade é tal, acho que nós temos que contemplar e entender essa sexualidade, porque é ela que tem que se entender enquanto ser humano. E eu acho que, na verdade, tem avançado a passos pequenos. Tanto que hoje o Brasil não tem nenhuma legislação que defenda a comunidade LGBT. Tem garantias no judiciário que avançaram ali pelo entendimento de juízes, desembargadores, mas não se tem uma garantia em nenhuma legislação nacional. Isso demonstra que não houve avanço. Isso demonstra que a sociedade brasileira, ela continua sendo uma sociedade conservadora. apesar dos pesares. Mas o Rio Grande do Sul tem alguns avanços que não tem nos outros estados, não tem? No judiciário, principalmente. Tanto que o Rio Grande do Sul, ele é precursor no reconhecimento de uniões homoafetivas. Ou seja, a desembargadora Maria Berenice Dias é um exemplo disso. É que foi uma constante lutadora e é hoje, mais do que ex-desembargadora e magistrada, ela é uma militante da causa LGBT. É por isso que eu tanto respeito. Mas eu acho que ainda tem de avançar. E no que tange a sociedade de uma forma mais ampla, a gente vê. Na época do Fora Collor, que a gente militava e saía toda a juventude para as ruas, os esquemas de corrupção continuam, as formas de corrupção continuam da mesma forma. Então, não houve uma mudança de sociedade de fato. E tu foi te afastando dos outros movimentos, por quê? Foi desistência? Idade é uma das questões. Não, é uma guria ainda. Mas o movimento estudantil, ele tem um determinado espaço. E eu comecei muito cedo no Grêmio Estudantil da Escola Paula Soares. Eu comecei... Bom, com 12 anos eu estava nas passeatas do Fora Collor, enquanto meus amigos estavam brincando. Tu pintaste a cara? Eu saía de manhã de tarde e de noite, eu ainda brincava com a minha mãe, que eu saía de madrugada, se necessário. E a família não criou problema nesse sentido? Minha mãe, ela se assustava um pouco com isso. Porque a minha família sempre foi uma família muito conservadora. Minha mãe foi freira. Ela só largou de ser freira para casar com meu pai. Então, eu tive uma família com uma educação meio rígida, assim, de uma certa forma. Mas um pouco com essa minha militância e com tudo, ela acabou aceitando essas minhas idas para a rua. E às vezes, na verdade, eu só estava lá e só ligava. Mãe, estou indo para a manifestação em tal lugar. E como eu sempre tive uma cabeça bem centrada, assim, então, acho que ela acabou entendendo e respeitando bastante isso. E com relação à sexualidade, teve algum problema em casa? Por incrível que pareça, eu nunca tive um problema grave. Aqueles desentendimentos e artifícios que às vezes se utilizam em uma briga para querer te desqualificar em determinadas brigas familiares, isso aconteceu como em qualquer família acontece. Mas eu vejo que não houve um preconceito de fato. Assim, isso eu nunca tive. Como casos que eu acompanhei de pais expulsarem os filhos de casa, de acabarem dentro da fase, né? De acabar em lugares... De jovens que se suicidam por causa da questão que não tem o reconhecimento. Isso é muito comum acontecer. No meu caso, eu nunca tive isso. Assim, sempre foi muito tranquilo. Meus namorados frequentaram a minha casa. Nunca teve um problema. Mas eu nunca sentei com meus pais para conversar. Nunca precisou. Eu acho que nunca precisei. E eu sempre tive um pensamento lá no início até, inclusive, de que eu tentava... Eu sempre costumo fazer isso, inclusive. Fazer uma comparação com o heterossexual. Nenhum heterossexual chega para o pai e diz, pai, eu preciso te contar uma coisa. É. Eu sei que o senhor sente que eu preciso lhe contar. Eu sou heterossexual. Eu quero que o senhor entenda. Esse tipo de coisa não acontece. Então eu imaginava, se isso não acontece, então eu também não preciso chegar e contar. Eu posso apresentar, pode frequentar a minha casa. E foi o que eu fiz, naturalizando essa convivência. Mas tu contaste para a Paola que a tua primeira história de amor foi com uma moça. Foi. Foi por causa da família ou foi por quê? Não. Então, por relação mesmo. Era na época do Grêmio do Paula Soares. Se ela estiver assistindo a esse programa, faz muitos anos atrás. E a nossa relação era boa, nunca tivemos nenhum problema. Mas com o passar do tempo, inclusive, como eu fui me aprofundando, foi num momento onde eu estava decidindo o que eu ia fazer da minha vida. Não em questão de sexualidade. Isso para mim sempre foi muito tranquilo. Você foi tranquilo, você foi claro, porque é moça. Mas eu gosto de moças. Gosto? Gosto. Eu também, em questões afetivas. Mas foi a única história ou não? Não, tiveram outras, mas digamos assim, depois eu passei a me relacionar só com homens, no sentido de namoros, de ter um relacionamento afetivo maior. Com ela foi bem tranquilo, mas foi um momento onde eu me preocupei muito mais com ela do que comigo, na verdade. Porque como eu tinha, eu estava acabando, eu fiquei aparecendo demais, sendo muito visível, inclusive, a minha sexualidade, porque eu comecei a militar também, no Nuances, na época. E isso acabou dando uma visibilidade de que, bom, eu era bissexual ou eu sou gay, enfim. E isso, para ela, perante os amigos, eu acho que seria complicado seguir mantendo essa relação. Então eu decidi que era melhor terminar o relacionamento e, enfim, e começar a lutar pela livre expressão sexual, que foi quando eu iniciei no Nuances, isso em 99, 2000. E o que aconteceu com o Nuances? A tua saída do Nuances? Pois, eu participei alguns anos do Nuances, assim, eu entrei na... Hoje nós estamos na 17ª parada, livre, na 3ª parada eu estava ajudando já na organização. Isso, um menino de 18, 19 anos. Tu inventaste o caminhão de som, coisa assim? O primeiro caminhão de som. Hoje tu vê vários trios elétricos, não tinha essa cultura de trazer. Como eu venho do movimento estudantil, eu tinha aquela questão de, vamos botar um caminhão de som, fazer uma manifestação, vamos gritar pelos nossos direitos. A primeira coisa que eu fiz foi procurar as pessoas que eu conhecia e dizer, vamos botar aí um sindicato topou, que foi o sindicato dos bancários na época, e como eu conheci alguns diretores, um dirigiu o caminhão, o outro colocou gasolina, o outro foi... E a gente disse, não, vamos colocar. Então na época foi muito engraçado, porque era só eu, Glória Cristal e Laurita Leão em cima do caminhão. Não cabia mais ninguém em cima do trio. Caminhãozinho. Era uma D20 pequenininha, com aquele motor em cima, era muito engraçado. Mas foi a primeira vez. E foi, inclusive, uma das coisas que me colocou a ter divergência e colocou a ter as divergências que eu tive internamente do grupo. Que tipo de divergências? O caráter da parada é uma das divergências e que permeia até hoje, inclusive. De que eu vejo, particularmente, de que a parada tem que abranger as reivindicações da sociedade de uma forma mais ampla. E não faz isso? Eu acho que ela fica muito setorizada dentro da luta LGBT. E mesmo assim, ela ainda, em determinados momentos, ela aparece muito mais uma questão festiva, meramente, do que de luta. A parada é uma manifestação. Sim. Ela é uma manifestação. Ela pode ser uma manifestação de uma forma diferente, mas ela tem que ser uma manifestação. E por isso ela tem que falar, que ela reivindica direitos, ela tem que fazer questionamentos da sociedade. E na época, eu nunca me esqueço, uma das brigas que a gente teve internamente foi porque eu li uma faixa de um partido político, que estava na caminhada e que ele fazia questionamentos ao governo federal, na época. E isso foi o ápice. E eu sempre fui muito próximo à Luciana Genro, sempre, com 16 anos eu estava militando já com a Luciana. E ao fazer isso, ele disse, não, tu está aqui porque a Luciana te mandou, porque tu está aqui. E como se as pessoas fossem mandadas por outras a fazer algo. Então, esse desgaste começou a me afastar. Eu comecei a ver que ali tinha lutas muito mais individuais do que coletivas. E isso acabou me afastando. Eu até pensei em parar de militar, porque isso me deixou triste de uma certa forma. Mas foi o que depois levou na construção do Desobedeça. Desobedeça tem a luta... Como é que é o nome da parada? Tem parada também? Tem a parada de luta LGBT ou a parada de luta da diversidade. Pois é, como é que é a parada de vocês? Quer dizer, vocês dão menos importância ao show e mais as reivindicações. Como é que está funcionando a parada de vocês? A gente tenta equilibrar, na verdade, porque o show das drags e essa também é político. Tu colocar uma drag, que é uma parte de uma cultura que está hoje enclausurada dentro de boates, dentro de lugares de guetos LGBTs, tu colocar isso duas horas, três horas da tarde no Parque da Redenção, isso é extremamente político. Agora, as drags estão na outra parada, na Livre, e estão na parada de vocês ou não? Sim. Ou quem está numa não está na outra? Não, estão nas duas. Inclusive, nós participamos da Livre também. Ah, tu participas? A gente chama as pessoas a participar, a gente acha que é importante ir, porque vai dar mais visibilidade. A gente pode ter divergência no formato, mas nós estamos nas ruas. E isso, por si só, é político, dá visibilidade. Hoje tem muito simpatizante, né? Dentro da parada, pelo menos na parada livre, não sei se na parada de vocês também. Simpatizante. Pessoas que não têm nada a ver, que às vezes são heterossexuais, mas estão lá dentro, só não tem freira, mas... É, eu acho que... Eu acho que até tem. Tem, liga, tem. O que importa... Na verdade, o que importa é que toda a sociedade participe. Isso que é fundamental. E está participando já. E está participando há muito tempo. E está participando há muito tempo. E de vocês também. Sim, muito. O que diferencia, assim, que é uma outra característica que a gente quis trazer, é que a nossa construção é feita com sindicatos, não só de grupos LGBTs, mas, e mesmo assim, os grupos LGBTs, eles são grupos de todo o Estado do Rio Grande do Sul. Todos os grupos do interior do Estado do Rio Grande do Sul participam conosco. Então, agora em janeiro, nós vamos ter reunião com todos os grupos, vão vir para Porto Alegre, vão reunir já para começar a organizar a manifestação de junho. Então, vem ônibus do interior, vem artistas do interior, então, tudo para organizar de uma forma coletiva. É isso que a gente acha importante fortalecer. Tem uma data pré-estabelecida? É sempre o domingo mais perto do dia 28 de junho. Porque o dia 28 de junho é o dia internacional da luta, que marcou dia 28 de junho de 1969, que foi a luta que houve em Stonewall, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Bom, então, você acha que vocês pretendem, ou tentam ter uma ligação com os sindicatos, etc e tal. Na luta daquele sindicato, na luta dos professores, etc e tal, vocês participam? Muito. O Desobedeça, por exemplo, ele desde a sua fundação... Me traduz esse Desobedeça, que eu não sei exatamente como é que funciona o grupo original, né? O Desobedeça, ele nasceu, bom, acho que por causa disso, inclusive, ele nasceu no movimento estudantil. Ele foi um movimento de juventude. Eu fazia parte, quando era do Grêmio Estudantil, e a partir dali, como a gente tinha vários jovens de vários Grêmios Estudantil do Estado, e muitos gays, lésbicas, a gente começou a pensar, não, a gente precisa discutir essas temáticas, né? E, como eu já era uma pessoa que vinha do Nuances, que tinha toda uma trajetória, disse, não, eu topo sentar, e eu já estava saindo do movimento estudantil na época também, e eu disse assim, vamos fazer essa discussão. E aí a gente reuniu um grupo, inclusive a primeira reunião foi no sindicato dos professores, no Cepers, e dali a gente disse, não, vamos fundar um movimento. E aí